O primeiro vídeo que a gente fez sobre jogos de graça na Steam foi um grande sucesso e hoje estamos novamente aqui trazendo para vocês jogos incríveis na Steam que pouca gente conhece, grátis e simplesmente sensacionais, mas dessa vez com uma parte 2. Hoje vamos trazer aqui mais alguns games que você provavelmente não deve conhecer e foram lançados aí na Steam em free to play, ou seja, grátis aí para você baixar, onde você não tem que pagar nada, você pode pagar comprando coisas aí dentro do game, mas não é obrigatório, então você pode jogar aí o game de boa sem pagar nada totalmente de graça. Bom, bora para o vídeo, só antes de começar a lista vale lembrar que gosto é que nem bunda cara, todo mundo tem, então provavelmente o meu gosto vai ser diferente do seu. Bom, dito isso bora para o primeiro game aqui da nossa lista que é o Double Action Boogaloo. Nesse jogo em terceira pessoa você vai escolher entre agente ou terrorista e o seu objetivo vai ser matar o máximo de pessoas possíveis, até aí é um game normal, só que nesse jogo você quando aperta ali a tecla de mirar mais espaço e o game vai ficar basicamente em câmera lenta cara, o que é muito top, basicamente dali você consegue fazer várias e várias coisas, seja fugir do seu inimigo até dar um tiro na cabeça dele e tá ganhando aí no caso desse PVP. A ideia é muito foda, eles conseguiram concluir bem feito essa parada e a gente vai ter várias e várias armas e é um jogo que realmente vale muito a pena vocês baixarem. Agora com o Game Hit, um jogo simplesmente sensacional que ilustra ali uma guerra de agentes em meio a uma mansão nos anos 70 e ele ficou bem da hora e mereceu aparecer aqui nessa lista. Apesar do jogo só ter um mapa e ter vários e vários bugs e além de ter um gráfico escroto, ele realmente vale a pena cara, porque garantiu várias e várias horas de diversão, eu simplesmente viciei nesse jogo e joguei ele pra caramba e até que eu curti, então eu acabei citando o Hit, porque eu gostei bastante ali do jogo, você vai entrar ali em um 5 contra, em um 2 contra 2 no caso, onde vai colocar ali dois agentes de um time, dois agentes de outro time, você pode escolher entre várias classes e dali vocês vão ter que brigar nessa mansão. A ideia é bem top, dá pra fazer várias e várias coisas pra matar o pessoal, no caso dá pra tu esconder em vários lugares, pegar o cara de costas, dá pra tu ficar camperando, o que é bem da hora mesmo ali nesse game. Agora é um jogo que muitos de vocês já devem conhecer, mas eu não podia deixar de citar, pois muita gente perguntou desse game, falou que era um jogo que eu merecia uma citação aqui, falo pra vocês aí do jogo Loadout, um game que literalmente já foi esquecido aí por muita gente, ele foi lançado aí no dia 31 de janeiro aí de 2014 e simplesmente marcou aí o mundo dos games FPS de graça aí na Steam. Na verdade, Loadout é um TPS, desculpa confundir aqui, e nesse game ali a gente vai ter uma violência grande, cara, tu pode queimar seus inimigos, tu pode explodir a cabeça dos seus inimigos, tu pode fazer muita coisa, mano, tu tá com uma bazuca o cara vai desmembrar literalmente, então o game é bem violento, a gente vai ter uma série de armas e vários e vários mapas pra poder jogar. Além do competitivo sensacional que esse game apresenta, infelizmente a gente ainda não vai ter mais campeonatos dele, mas, na minha opinião, esse é um dos melhores jogos ali de TPS grátis na Steam. Agora com o jogo de FPS, pra quem curte jogos ali mais no estilo Point Blank ou mais no estilo ali de Crossfire, falo pra vocês aí do game Black Shoot, Mercenar Warfight. Esse jogo apresenta ali uma gameplay no mapa pós-apocalíptico, onde você vai ter uma série de armas pra matar ali seus inimigos. Ele segue o padrão aí no estilo Point Blank, a gente vai ter várias e várias armas, vai ter o time azul e o time vermelho, se você for do time azul, você tem que matar o time vermelho, se você for do time vermelho, você tem que matar o time azul. Além disso, a gente vai ter várias armas diferenciadas, como por exemplo ali espadas gigantes, MP7 ou rifles ali de sniper. Podemos também escolher shotguns e outras armas, mas essas aí vão ser as principais. O jogo tá simplesmente sensacional e apresenta vários e vários modos de jogo. Esse daí foi um dos motivos principais pra mim citar esse game aqui. Coisa interessante também, que ele é bem leve, rodando aí em quase qualquer PC. Se teu PC tiver 1GB de RAM, já roda esse game bem de boa. Então ele realmente vale muito a pena. Outro jogo que também merecia bastante ali a citação aqui nessa lista, falo pra vocês aí do game Goran City Impostors. Esse jogo é simplesmente sensacional. E nele a gente vai ter ali os personagens do Batman, no caso ali Coringa, outros personagens ali criados pelo jogo, vai ter ali o Bane e vários outros. E dali a gente vai poder jogar ali com nossos amigos ou sozinho e a gente vai poder zoar ali por Gotham. O game lembrou um pouco ali Garry's Mod. Pra quem curte ali esse estilo de jogo, recomendo bastante esse tipo de game, porque dá pra zoar pra caramba, dá pra lutar ali contra o crime e é muito top mesmo. Goran City Impostors é um jogo pra jogar em multiplayer e FPS. No caso a gente pode escolher entre vários personagens e tá lutando ali um contra o outro, beleza? Bom, esse é um game simplesmente sensacional e também realmente mereceu a citação aqui nessa lista. O último jogo aqui do nosso Top Games é o jogo Codename Coor. Esse jogo é simplesmente sensacional e é um dos melhores que eu já podia citar aqui pra vocês. Recomendo pra caramba que vocês baixem esse game, porque a ideia dele é a seguinte, cara. Ele é um jogo multiplayer onde você vai ter que enfrentar vários e vários zumbis nos mais diferenciados locais, com objetivos diferentes e também em totalmente multiplayer. O game apresenta uma série de armas ali e ele lembrou um pouco ali CS e Left 4 Dead. Mistura os dois, dá ali o game Codename Coor. Ele roda facilmente ali também em qualquer PC. Se teu PC já tiver 1GB de RAM e não precisa de placa de vídeo pra rodar, ele já roda ali o Codename Coor. Sem dúvidas é um jogo que vale muito a pena e além de ser de graça na Steam, tem quase 90% de aprovação ali do público e sem dúvidas esse é um dos melhores jogos de graça ali na época que eu não conhecia, por isso que eu não citei aqui pra vocês. Mas quando eu conheci, fiquei muito fã desse game e achei que ele vale muito a pena ser baixado pelo fato dele garantir horas e horas de diversão. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Elite já tá ficando um pouco longo, então eu vou finalizar ele por aqui. Não esquece de passar lá na Gearbest, a nossa loja parceira aqui do canal. Os links vão estar aí na descrição. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, comenta aí embaixo que vai me ajudar pra caramba também. E compartilha o vídeo nas redes sociais pra me ajudar a crescer cada vez mais aí o canal. E lembrando aí também que se você quiser ficar por dentro de mais jogos de sobrevivência ou top 10, dá uma olhada aqui no nosso canal e se inscreve aí pra ficar por dentro dos últimos vídeos. Todo dia tem vídeo às 5 horas da tarde aqui no meu canal. Bom, tamo junto sempre. É nóis, inscrito é família, cara. Valeu, falou.